Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, a gente vai falar a respeito de um projeto que vai ser executado numa parceria entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. O nome do projeto é Justiça e Cidadania, Compromisso com o Cidadão. Quem está comigo aqui para falar, detalhar um pouco mais como é que vai ser esse projeto é o promotor de justiça, João Pires, esse senhor elegante que está aqui ao meu lado. E mais à frente, Celso Araújo, defensor público. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Bom, a minha referência, e tenho quase que certeza da maioria dos telespectadores, quando vem um projeto como esse aqui, o nosso parâmetro é o projeto cidadão. Que diferenças esse projeto aqui tem para o projeto cidadão? Praticamente, é bem próximo. É bem próximo. Porque aí o nosso ficou o MP na comunidade, o da Defensoria, a Defensoria ao seu lado. A grande diferença, e foi essa diferença que fez a reunião das três instituições, é que é o aparato jurídico que ocorre no fórum. O Judiciário, o Ministério Público e o advogado. No caso, a Defensoria, que é a advocacia pública. Exatamente para aquelas pessoas que não têm recursos suficientes para contratar um advogado. Como que a comunidade pode se preparar para um evento desse? O que ela tem que fazer? No caso, por exemplo, da Defensoria Pública, a pessoa vai lá de que forma? Esse projeto é um projeto grandioso. É um projeto que está sendo organizado pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria. E a gente somou, se juntou, as três instituições com o objetivo de ter mais parceiros. São 40 parceiros nesse projeto. 40? 40 parceiros, aproximadamente. Porque a gente se uniu com o objetivo de angariar esforço, somar esforço. A gente junto, a gente é muito mais forte. E onde acontece esse projeto? O que acontece na Escola Campos Pereira, no bairro, na Cidade do Povo, amanhã a partir de 8 horas até as 15 horas. Haverá vários atendimentos. Temos atendimentos médicos, dentistas, expedições de documentos pessoais, como a primeira via do RG, CPF, carteira do idoso, título de eleitor, carteira do trabalho, cartão do SUS, cadastro do Bolsa Família. Tudo que você imaginar de documentos, a gente vai conseguir. A Justiça Federal presente. Além das denúncias ao Ministério Público e o serviço. As ações da Defensoria, vai ter também a questão do corte de cabelo, esmalteria. O objetivo desse projeto é juntar todos os serviços no mesmo local, evitando que a pessoa vá em vários locais perdendo tempo e dinheiro. A pessoa consegue, em um mesmo local, ser beneficiado de vários serviços e gastando o menor tempo possível. A Defensoria já tem o projeto da Defensoria na comunidade. Que é justamente esse, porque esse projeto, a gente uniu o projeto da Defensoria, que é a Defensoria ao seu lado, uniu o projeto do Ministério Público, que é o MP na comunidade, e uniu o projeto do Cidadão. São os três projetos em conjunto, trabalhando de uma forma unida, com o apoio de 40 parceiros. Eu queria acrescentar, porque eu creio que é muito importante, que amanhã haverá também audiências. Ou seja, aquelas pessoas que têm um dissídio com um vizinho ou com alguém que... Um dissídio é uma arenga. Uma arenga, no popular. E que quiser resolver amigavelmente ou até, dependendo, pode ser também, vai ter juízo, vai ter audiência. Vai ter audiência. Então, nesse aspecto, esse é o maior aspecto. É que o casal que está separado e não se entende, e um quer o divórcio, entendeu? Há a possibilidade dos dois chegarem lá e fazerem um acordo e sair divorciados com uma sentença na mão. Com uma sentença na mão, que é importante. Então, tem essa parte que é fundamental. Se houver um acordo, uma ação de retificação, né? Vai ser na Cidade do Povo, não é? Na Cidade do Povo. Senhor João Pires, por exemplo, na Cidade do Povo, a comunidade lá está sem a estação de tratamento de esgoto lá, por exemplo, porque esse projeto habitacional foi inaugurado no dia desse. Recente. E a estação de tratamento de esgoto não funciona, porque boa parte da estrutura da estação de tratamento foi roubada. Como é que um cidadão da Cidade do Povo pode acionar o Ministério Público para que o Ministério Público haja em relação a ele? Através da ouvidoria. A ouvidoria e a pessoa que faz a denúncia, nós ficamos obrigados a manter o sigilo da fonte. Ou seja, a pessoa pode denunciar e não ser identificada. Mas ele vai lá nesse projeto de amanhã, é isso? É isso mesmo. De amanhã. Ele tem que levar algum documento, tem que levar alguma fotografia? O que ele tem que fazer? Basta, só se alguma prova que ele quer mostrar do local, do ambiente que está depredado, coisa assim, ele tiver foto, tudo bem. Se não, ele vai descrever a situação. Agora, em relação a ele, precisa a identificação para saber que é aquela pessoa. E fica conosco. Entendeu? Se ele quiser manter o sigilo. Se não, também não tem problema. Agora, isso aí já fica bem encaminhado. Entendi. Carlos, a existência, eu vou dar um aqui de advogado do diabo, a existência de iniciativas como essa de vocês, não é um indicativo de que alguma coisa não está certa, não está dando certo, não está sendo ágil o suficiente nas instituições em que vocês trabalham? Na verdade, é difícil você ter esses serviços prestados de uma forma adequada em tudo que é lugar. Então, a gente costuma participar desses projetos em regiões carentes. A gente participou no último, na Escola Lourival Pinho, na região, no bairro Triângulo, né? Cidade Nova Triângulo. Houve quase 5 mil atendimentos. Porque a gente verifica que a população carente, ela não tem acesso ainda a todos os serviços. Então, o objetivo é levar os serviços oferecendo, assim, cidadania, dignidade. O objetivo desse projeto é fazer com que, cada vez mais, promotores de justiça, defensores públicos e juízes saiam dos seus gabinetes, se aproximando da comunidade. Dizendo o seguinte, nós estamos aqui também para auxiliá-lo. Nós estamos aqui para trazer os serviços. E a ajudá-los também de uma forma que possamos levar cidadania e dignidade. Quer dizer, essa ideia, senhor João Pires, eu fico assim, o Ministério Público já não foi mais barulhento? Foi mais danado, não já? Voltando à primeira pergunta, a questão de estrutura e etc. Realmente, isso é público. A retração das instituições públicas por questão orçamentária e financeira, entendeu? Nem a Defensoria, nem o Ministério Público, nem o próprio Judiciário tem um número suficiente de membros que pudesse dar uma cobertura maior, melhor e mais rápida. Sem precisar desses mutirões, né? Desses mutirões, está certo? Esse mutirão é mais para a gente... é um esforço de cada um de nós. Quem vai trabalhar amanhã lá vai de livre e espontânea vontade, para colaborar mesmo. E facilitar a vida do cidadão, a distância, a despesa, aquela coisa. Agora, as instituições estão passando com o problema por essa falta de estrutura. E a questão também da conjuntura nacional leva a que os problemas se multipliquem. Então, na contramão, a estrutura das organizações públicas diminui pela retração econômica e financeira. E a demanda aumenta. E a demanda aumenta porque... Essa conta não vai fechar nunca, né? O outro lado cresce em progressão geométrica. Na medida que a exclusão econômica e social aumenta, mais necessidade tem desse tipo de serviço. É proporcional. Queria só que vocês que reforçassem o convite, seu nosso tempo já acabou. Certo. A gente quer agradecer o convite, convidando toda a população para estar participando amanhã. As pessoas moradoras do bairro Cidade do Povo e bairro adjacentes, participe. Que será uma grande festa, a partir de 8 horas da manhã, até 3 horas da tarde, na Escola Técnica Campos Pereira. Campos Pereira, na Cidade do Povo. Será uma grande festa, participe. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Gazeta Intervista. Espero que o projeto dê certo. Nós voltamos logo após o intervalo com Verônica Padrão e a sua leitura sobre Alcione. Tchau. 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 Tchau.